Fala galera, Cleb do Banjo, de volta aí com mais uma música de Cleb do Banjo e Jota Henrique. Hoje é Espelho de Vida, Espelho de Vida, hein? Que título, hein? Mas antes, ó, veja até o final que vão ter uma surpresa, veja esse vídeo até o final, hein? Que hoje vai ter uma surpresa junto com essa música, vai levar de brinde uma vídeo-aula, raquetada, repinicada, de Banjo. Valeu? Escuta essa música até o final, Espelho de Vida, de Cleb do Banjo e Jota Henrique, tá? Se inscreva no meu canal, tá bom? Dê um like, dê um joinha, compartilhe com todos os amigos. Vamos lá! Espelho de Vida Tem vezes que a vida refresca, como o fresco no mar A arte imita a vida, é vida latente a espelhar Assim se celebra o ventre, feliz a vida que há de chegar A água, a água refresca e mata a sede O gelo também queima Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema A água, a água refresca e mata a sede O gelo também queima Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema Vale muito mais nessa vida É assim gerar alegria Se a água e o ovo tem vida Vida para que correria Ter prazer na vida sem dor Ter prazer na vida sem dor O gelo também queima O gelo também queima Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema Não há vida que passa Sem ela nutrir o amor A gema é o espelho de vida A água é a fonte de Deus Refresca, traz a paz Ameniza a dor A água, a água refresca e mata a sede O gelo também queima Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema Mas a água, a água refresca e mata a sede O gelo também queima Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema Que graça teria o ovo Se nele não tivesse a gema Valeu galera Dê um like lá Dê um joinha Curte meu canal Cleve do Banjo Valeu Valeu Tchau